Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já tô aqui no site de notícias oficial do Xbox, em inglês, pra apresentar pra vocês os novos jogos que estão chegando no Xbox e me peço a partir do dia 15 de setembro. Sem enrolação, já deixa o like e vamos nessa. A partir do dia 15, Flying Son of Crimson, I Am Fishy, o famoso Skatebird, o jogo dos passarinhos no skate, Superliminal, Aragami 2, lembrando que o primeiro Aragami a Xbox Live Gold deu, Lost Worlds, Sable, jogo muito comentado em todos os eventos indies da Xbox, Subnautica Below Zero, que é 1000Gzão, Tainted Grail, Leminus Gate, Astrea Ascend, Uncited e Fenix Point. Os jogos anunciados são jogos indies, porém recomendo que vocês joguem pra conhecê-los, tá bom? Deixando o Xbox Game Pass no dia 31 de setembro, o Drake Hollow, o I Can't Feel, o Night in the Woods, a Kate Reign e o Warhammer Vami Tide 2. Então se você gosta desses jogos, corre pra jogar desde já. E não esquecendo aqui, antes de finalizar o vídeo, tá? O Tom Warren publicou no Twitter que recebeu uma mensagem do sistema xCloud, que atualmente tá em beta no Brasil. A Microsoft está lançando o xCloud no Brasil em uma versão beta aberto a todos nas próximas semanas. Não é apenas mais uma versão preview e não terá mais convites. Ou seja, você conseguirá, você conseguirá já nas próximas semanas, acessar o xCloud no Brasil sem precisar de convite e nada do tipo. O sistema avançou, a jogatina na nuvem tá chegando de forma oficial por aqui e nós só temos a ganhar com isso. Vídeo de notícias sem enrolação você encontra aqui, novos jogos do Game Pass entrando e saindo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!